Música O Rio Grande Rural dessa semana é especial, direto da Casa da Emater na 42ª Expo Inter em Esteio, você vai ver. Emater apresenta 17 estações temáticas com o tema Conectando Agricultores e Consumidores. A tecnologia ajudando na geração de renda no campo, dicas sobre nutrição animal e o manejo reprodutivo do rebanho, a produção gaúcha de citricultura, as práticas conservacionistas para a olhericultura, água fonte de vida, como fazer a proteção de nascentes. A Emater anuncia a primeira estimativa para a safra de grãos 2019-2020. O Pavilhão da Agricultura Familiar e na Receita da Semana, direto da Cozinha Show, vamos aprender a fazer o pão de queijo com linguiça e queijo colonial. O Rio Grande Rural é exibido no domingo às 7h30 da manhã na TVE e nas emissoras parceiras, TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br e ainda pelo Youtube, youtube.com.br.emater.rs.